Seguimos por aqui porque agora é hora de falar de Joinville. É isso, a Secretaria de Educação de Joinville disponibilizou novas vagas. Nos Centros de Educação Infantil da cidade são mais de 300 vagas, viu? Atenção você que mora em Joinville, tem filho pequeno e precisa de uma vaga. A Jade Olimpo está ao vivo com as informações e vai explicar pra gente como fazer pra se candidatar. Tem um prazo pra fazer essas inscrições? Boa tarde novamente, Jade. Boa tarde, Gabriele. Tem sim, até o dia 21 de agosto do meio-dia estão disponíveis essas vagas nos Centros de Educação Infantil. Ao total são 398 novas vagas, ao todo também são 100 vagas para turno integral e 298 vagas para turno parcial, Gabriele. Distribuídas em 33 unidades aqui de Joinville. Podem concorrer crianças do berçário com 4 meses e completos de 1 ano e 11 meses também. E o maternal de 3 anos e 11 meses também podem concorrer essas vagas. A lista completa de vagas para quem se interessar está disponível no site da Prefeitura de Joinville, joinville.sc.gov.br e também pela Secretaria de Educação. Os pais e responsáveis das crianças devem conferir também o edital e acessar o quadro de vagas para verificar as opções desse Centro de Educação em cada bairro também. Assim como as vagas disponíveis para a faixa etária do aluno. Então, para reforçar, joinville.sc.gov.br, 398 novas vagas aqui para Centro de Educação Infantil. Eu volto com você, Gabriele.